Bom, pessoal, você vai conhecer agora a ferramenta de extrusão, mais conhecida como 3D. Se você dominar essa ferramenta, que é super poderosa, poderá criar projetos incríveis, beleza? E aí você pode aplicar o efeito de extrusão ou 3D como você preferir, tanto em texto como qualquer outro vetor, tá certo? Bom também. Então, eu vou iniciar aqui pelo texto e vou escrever aqui comunidade web. Bom também. Vou aumentar aqui, segurando a tecla Shift, que você já sabe. E eu vou colocar aqui Impact. Vou até colocar de vermelho só para a gente perceber aqui um pouquinho a diferença. Vou selecionar aqui a última ferramenta, que é a extrusão. E vou clicar e arrastar aqui para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, não importa, tá certo? Por quê? Você está criando aqui o seu ponto de fuga, está criando uma perspectiva, que assim que você soltar o botão do mouse, você terá exatamente aqui o efeito 3D. Muito bem. Ele ficou dessa forma, porque por padrão, seria interessante nós clicarmos aqui na cor da extensão, e aí você pode escolher uma cor, que já está vermelha, e aqui a gente vai definir a cor para a gente fazer aqui o efeito 3D. Então, eu posso colocar do vermelho para o preto, ou posso colocar aqui do preto. Deixa eu mudar aqui do preto para o vermelho. Posso fazer isso aqui. Olha só que bacana. Eu vou dar um zoom, certo? E aí, eu tenho aqui a quantidade da profundidade. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir. Eu posso diminuir, e na verdade, eu posso digitar também. Por exemplo, se eu quiser 5, eu pressiono Enter. Pronto, eu criei aqui o meu efeito 3D. Se eu quiser trocar a cor, eu clico aqui fora, e clico aqui em cima. Eu posso colocar um azul, por exemplo. Aí ele vai mesclar, está vendo? Então, eu vou dar um Ctrl Z, vou deixar como estava, para a gente seguir aqui na sequência. Vou selecionar aqui a ferramenta Extrusão novamente. E aqui a gente tem as propriedades, tem algumas coisas já prontas, relacionadas à profundidade. E você também tem aqui umas pré-definições. Na verdade, eu não gosto de utilizar isso aqui, mas você pode testar. O mais interessante, a gente trabalha aqui com essas ferramentas, está certo? Então, aqui, o que acontece? Você consegue ver a perspectiva aqui do seu efeito 3D. Então, eu vou colocar aqui, eu vou começar a mexer, e aí, eu consigo rotacionar, para que eu possa verificar aqui o meu efeito, está vendo? E a posição que você quiser definir também, né? Olha só que bacana. Se você quiser resetar, é só você clicar aqui, ele volta para o original, está certo? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui de lado, assim, está belezinha. Então, a gente pode trabalhar aqui tranquilamente. Tem aqui esse chanfradura, que na verdade, eu nunca utilizei. Vou colocar aqui a borda, tal. Vou tirar, isso aqui não me interessa. E aí, aqui você tem um ponto de iluminação. Então, você começa a mexer, ele cria uma iluminação aqui dentro, tá? E aí, você consegue controlar aqui o ponto de iluminação. Beleza? Você pode tirar, se você quiser, para não ficar muito iluminado. E aí, se você colocar a iluminação, você tem a intensidade dessa iluminação também lá dentro. Beleza? Ó, a gente pode mexer aqui, ó. Mais ou menos assim, pode colocar 100%. Então, a gente tem o controle. Vou deixar mais ou menos assim. E aí, eu clico aqui fora. Tá certo? Vou voltar aqui o zoom. E tem bem parecido, né? Na verdade, igual, aquele projeto que nós fizemos lá com a ferramenta envelope. Eu vou fazer aqui, por exemplo, falcão. Falcão. Da outra vez, eu escrevi falsão. Lindo e maravilhoso isso. E aí, eu vou selecionar aqui, impact. Então, o que acontece? Eu criei aqui meu 3D. E aí, eu quero fazer a mesma profundidade, né? Que eu apliquei aqui no Comunidade Web. Então, eu vou selecionar esse aqui. Vou clicar aqui na minha extrusão. E vou clicar aqui, ó. Copiar propriedades da extrusão. Clico aqui e vou pegar exatamente aqui, ó. Não aqui. Aqui dentro, ó. Clico aqui. Olha só que bacana. Aí, eu clico aqui fora. Clico aqui no preto. E pinto de vermelho. Tá vendo só? A gente está falando de profundidade, tá? Do 3D. Não as cores. Olha só que bacana. Legal, né? Fala a verdade. Bom também. E aí, só isso? Não. Você pode fazer exatamente em qualquer outro tipo de objeto. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou pintar de vermelho. Vou tirar o contorno. Se você quiser, pode deixar o contorno, tá? E aí, eu vou lá na ferramenta de extrusão. E faço isso aqui, ó. Olha que bacana. Se eu quiser, eu clico aqui e pinto de azul, por exemplo. Coloco um contorno. Que aí, você consegue ter a projeção aqui do 3D. E aí, você começa a mexer novamente. Vem aqui nas cores, ó. Coloca aqui para misturar. Então, eu posso querer aqui exatamente do preto. Deixa eu pegar aqui do preto para o azul. Vou pegar aqui um azul agora aqui, ó. Posso fazer isso aqui. Beleza? Então, você pode aplicar tranquilamente em qualquer objeto, tá certo? Vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma logomarca. E você quer deixar sua logomarca em 3D. Como é que faz? É só você assistir a próxima videoaula, meu filho! Tchau! Tchau!